Eu queria fazer uma homenagem a um grande compositor Que tá lá junto com o Papai do Céu, mas essa moda aqui, ela tocou o meu coração Eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês também Homenagem a Ário Marcelos Vou te esperar no céu Pra gente ter nossa lua de mel Aqui na terra fiz o meu papel Entre janeiro e Papai Noel Eu não sinto dor Tem as batidas no meu coração Estou indo embora, parto sem razão Eu não pedi pra Deus essa situação Deus arrume um lugarzinho pra me descansar Uma cama de casal pra eu te esperar Que a eternidade é pouca Pra gente se amar E agora O meu dinheiro Não consegue me tirar daqui Então pra que viver E agora Eu sei pra onde vou Ficar com Deus e pegue pra você, meu amor Ficar com Deus e eu não Ficar com Deus e eu não Ficar com Deus e eu não Amei você Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém te deu Você não acredita Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Feio amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces Fica a mão com o seu olhar tão frio Na beleza do seu corpo se esconde Um coração Um coração vazio Amém Amém Amém